Oi, pessoal, eu sou a Evelyn e essa é a carta do gestor do mês de agosto. Eu vou falar para vocês sobre o ambiente macroeconômico e tudo o que vem acontecendo. O cenário global está marcado pelo aumento das taxas de juros em diversos países para conter o processo inflacionário. A atividade econômica nos Estados Unidos, na Europa e no Japão encolheu, enquanto a economia brasileira se mostra resiliente. O continente europeu continua sendo diretamente afetado pela guerra na Ucrânia e teme a possível falta de gás no inverno devido à dependência do gás russo. Soma-se isso à política fiscal expansionista que continua sendo praticada mesmo diante da escalada da inflação. Falando um pouco sobre China agora, o país vem sofrendo uma desaceleração econômica por conta da política de Covid-0 e da crise do mercado imobiliário. Para conter a freada do crescimento, o Banco Central chinês reduziu a taxa de juros de longo prazo. para estimular a economia do país. Porém, as projeções de crescimento continuam baixas. A economia norte-americana registrou contração de 0,6% no segundo trimestre de 2022, o que a coloca em uma recessão técnica. Em relação ao mercado de trabalho, os Estados Unidos criaram 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola, contribuindo para o aumento da expectativa em relação à próxima reunião do Fed, que será este mês. Grande parte do mercado espera um aumento da taxa de juros em 0,75 ponto percentual nessa reunião, diante dos resultados econômicos alcançados. No Brasil, o ambiente eleitoral está acirrado com a aproximação das eleições. O país apresentou crescimento econômico de 1,2% no segundo trimestre e queda da inflação acumulada, que chegou a 10,07% nos últimos 12 meses até julho. Já a taxa de desemprego caiu para 9,1% em julho, puxada pela informalidade, que atinge quase 40 milhões de trabalhadores do país. Em agosto, a performance do Ibovespa foi na contramão de seus pares. Considerando a variação do mês, o índice teve alta de 6,55%. Já Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq desvalorizaram. Agora, o que esperar para os próximos quatro meses desse ano? Segundo a nossa área de Wealth, não se espera uma reversão do cenário mundial, tampouco recuperação das economias. A expectativa é que se mantenham os aumentos da taxa de juros e, como consequência, que a economia global desacelere, como forma de controlar a inflação e retomar o poder de compra da população. Essa é a carta do gestor do mês de agosto da área de Wealth Management aqui da Genial Investimentos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto